Aê, aê, tira o som desse maluco aí, irmão Esse maluco aí quer ser o pop estado rap, tá ligado? Aê, não canta nada, irmão Ei, mano, tira a mão do meu rádio, deixa o som tocar Você nem conhece o cara, você nem conhece o cara, já tá criticando o cara Não conheço o meu rádio, não, rapaz Deixa o som do mano contar Pop estado rap, né? Veja só, a entruta me mostra o que você faz de melhor Pra começar, a sua inveja já atrapalha Atropessa no seu ego, já cai de cara Se levanta bonitão, sacode a poeira Conspirar ao contrário, o vento dá outra rasteira Você já percebeu que seu mundo é o chão Paga de cabeça e paga de zoião Língua não tem osso, já diz o ditado Transforma os guerreiros em espírito opaco Troca de caráter como troca de roupa A falsidade e a maldade já vem pela boca Os bunda de Pereba não se cansa de mim Fala que sou isso, aquilo, mas não tô nem aí Os malucos se afogam na inveja mesmo Quando você tá conquistando o respeito do gay EWK, EWK, tão maluco deu mau show Meteu a mão no rádio quando ouviu o seu som Falou que você era isso, aquilo Maluco gritava, irmão, dava mal milho Infelizmente, espírito de porco tem em todo lugar De conversa fiada querendo atrasar Mil quer seu bem, dois mil quer seu lugar Jogue logo a moeda e veja no que vai dar A inveja é uma merda, eu já conheço esse filme E na quebrada, tá cheia de patifia A inveja é uma merda, eu já conheço esse filme E na quebrada, tá cheia de patifia A inveja é uma merda, eu já conheço esse filme E na quebrada, tá cheia de patifia A inveja é uma merda, eu já conheço esse filme E na quebrada, tá cheia de patifia Forou coxô na quebrada, linguaruda arrasta mesmo Ele quer seu lugar, esse é seu desejo Deus que me proteja pra bem longe de mim Espírito de porco não, espírito de Caim A inveja é uma merda, eu já conheço esse filme E na quebrada, tá cheia de patife A inveja é uma merda, eu já conheço esse filme E na quebrada, tá cheia de patife A inveja é uma merda, eu já conheço esse filme E na quebrada, tá cheia de patife A inveja é uma merda, eu já conheço esse filme E na quebrada, tá cheia de patife A inveja é uma merda, eu já conheço esse filme E na quebrada, tá cheia de patife A inveja é uma merda, eu já conheço esse filme E na quebrada, tá cheia de patife É bem isso, man Faz a sua Deixa o rap evoluir Tira o olho de mim E é desse jeito WKRT